E depois de um longo período de estiagem, a chuva voltou à região e com ela a preocupação da dengue, né? Por isso é preciso redobrar os cuidados para eliminar os focos que estão, na maioria, dentro das casas. Dor de cabeça, febre, dor pelo corpo, uma experiência que a Stephanie nunca mais deseja repetir. Foi com certeza a pior experiência que eu já tive. Me derrubou completamente. Chega a ser inacreditável que eu consegui me recuperar de uma coisa dessas. A pandemia de Covid-19 reuniu todas as atenções para o combate ao coronavírus. Mas outras doenças perigosas, como a dengue, não acabaram. Pelo contrário, o número de casos em Arasatuba é preocupante. De janeiro até agora, já são 2.303 casos. No ano passado, o total de casos foi de 7.879 e uma morte. E esse número pode aumentar se as pessoas não tomarem cuidado. A chuva demorou um pouquinho e ela está vindo agora. Então, os trabalhos continuam intensificados, a gente continua na vigilância, buscando eliminação dos criadores. O que a gente precisa é que a comunidade esteja sensibilizada, né? Segundo esta veterinária, o problema é que estamos vivendo um clima ideal para a proliferação do mosquito, da dengue. Onde há chuvas seguidas de ondas de calor. As larvas estão nos bebedouros de animais, nos vasos de planta, nos ralos internos. É onde o morador precisa também fazer essa vigilância constante. O período de chuva vai ser propício para aqueles recipientes que estão fora de casa. Mas dentro de casa também pode ter larva e é importante que o morador esteja consciente. O alerta se acende e evitar isso depende de todos nós. Se antes a gente tinha cuidado, depois que você passa por uma experiência dessa, você fica assim, atento a tudo. Porque você sabe que pode acontecer novamente e você não sabe se dessa terceira vez você vai se recuperar, como foi da segunda. E é fatal, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Então, depois que eu passei por isso, a gente olhou o fundo várias vezes, cobriu os lugares e essas coisas. Exatamente, né? A gente está aí bastante preocupado com a pandemia, né? Do novo coronavírus. Mas não pode esquecer que a dengue também não acabou, né? A gente tem sempre casos aí aparecendo. Então, é cuidar em relação à pandemia e cuidar também em relação à dengue, né? Uma coisa não substitui a outra, jamais. Uma coisa não substitui a mais. Uma coisa não substitui a mais.